O Você na Plano de hoje vai contar a história de um casal que se conheceu no Largo do Cambuci há 12 anos atrás. Eles se apaixonaram e sempre tiveram o sonho de viver no bairro onde se conheceram. Esse sonho se tornou realidade há pouco mais de três meses. E nós estamos aqui no Plano e Cambuci para contar a história da Rosilda e do Valdécio na Plano. Você na Plano Olá! Que de joia! Esse aqui é um bolinho que eu trouxe para você. Ah, obrigada! Bem-vinda! Já estou aqui com o casal que eu quero saber como é que foi esse primeiro encontro. Me conta assim, no Largo do Cambuci? Foi, foi. É uma primeira vista, né? Foi por acaso, eu encontrei ele, né? Aí nós marcamos já para sair e aí já começou a história, né? Ela estava me contando, gente, que ela decidiu. Tá na hora, vamos ter a casa, foi na internet e buscou e achou, só plano em plano na internet. Na internet, é. E o bom que eu achei aqui, no Cambuci, né? Onde eu moro desde o início com ele, né? O que o Cambuci tem que você tem essa paixão tão grande? Ah, eu acho um bairro maravilhoso, né? De morar. É próximo de tudo, né? É um bairro calmo, né? Como é essa sensação de ter conquistado, de ter dado esse passo na vida? Ah, é uma sensação maravilhosa. Realização de sonhos, você tem a casa própria. A chave da casa, você fala, olha, é minha casa, eu consegui. No lugar que eu queria, do jeitinho que eu queria. Três meses só, né, morando aqui? É, nossa. Quando eu recebi a chave, eu pulei de alegria. Falei, amanhã meu irmão me muda. Ah, que delícia! Que seja uma vida próspera, de saúde, de muito amor para você e a família inteira. Obrigada, amém. Obrigada.